Estamos de volta com o programa da Comunidade, você que é do outro lado já ligou pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também tá conectado com você, 99153-7959. Olha só, gente, eu tava sabendo aí que a corrida eleitoral já começou na cidade toda e nos municípios do interior também, em Iranduba não é diferente. O município foi marcado pela corrupção e a população já denuncia problemas e exige mudanças, desde já. É notícia que a gente traz agora na tela do programa. O tempo estava nublado na cidade, a movimentação para a campanha eleitoral ainda é tímida. Uma placa ali e outro adesivo aqui, mas não é apenas o clima que está fechado. Iranduba é um dos municípios mais importantes da região metropolitana de Manaus. Depois da inauguração da ponte que liga a capital ao município, a cidade teve um boom de 15 mil habitantes nos últimos cinco anos. Hoje, são 26 mil eleitores e quem mora por aqui se revolta com o que vê. Obras inacabadas, ruas sujas e buracos por toda a parte. O seu Carlos vive aqui desde pequeno. Viu a cidade crescer e, segundo ele, apodrecer. A cidade está abandonada, essa que é a verdade. Há o que melhora muito no Iranduba, há o que fazer demais aqui. A principal fonte de economia é a agricultura. O município recebe também recursos do governo federal. Parte desse dinheiro foi desviada pela antiga gestão. Chinayque Medeiros e outros vereadores, além de secretários e empresários, foram presos por desviar quase 100 milhões de reais. Chinayque teve o mandato cassado em fevereiro deste ano. No lugar dele, assumiu a vice, Maria Madalena. A Madá, a população quer mudanças. Olha só a feira principal da cidade. Esse é o cenário. Falta estrutura e limpeza. Aqui na nossa feira é igual um chuveiro. Quando chove, alaga tudo. Esgoto entupido. Está abandonada a cidade. Deu lá uma vez por ano só aqui a feira. Quando a gente termina de tratar peixe, tem que ter a limpeza para tirar o pitiu, lavar com sabão, né? O desafio para o novo gestor de Iranduba não é só econômico, mas também social. Este aqui é um terreno que era para ser construído uma feira, mas invasores tomaram conta do local. Quem mora aqui pede saneamento básico e asfaltamento, mas principalmente segurança. No outro do vizinho ali já teve, ali semana passada teve na drogaria do rapaz, na padaria do rapaz aqui. E à noite fica, o pessoal não quer nem atravessar para comprar por causa do pessoal que fica em atleto entre eles aí brigando. Imagina andar com um carrinho de bebê. A rua onde eu passo com ele é pior do que essa aqui, ó. E muito pior. E é muito ruim. O carro dele já está até consertado ali, porque caiu a roda. A corrida para a Prefeitura de Iranduba tem sete candidatos. Alain da Silva Cruz, do SD, Carlos Alberto dos Santos Noel, do PRP, Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido, do DEM, João Maciel da Silva, do PSOL, Maria Madalena de Jesus Amadá, do PSD, que concorre à reeleição, e Raimundo Nonato Lopes, do PMDB. Além disso, esse ano serão 222 candidatos disputando vaga na Câmara da Cidade. Iranduba é só um exemplo do que acontece muito no interior do estado da Amazônia. Falta completa de fiscalização por parte da sociedade, por parte dos órgãos que são expostos à fiscalização. E acabam os prefeitos, os administradores, tomando conta do dinheiro público, não conversam com a sociedade. Isso gera, inclusive, muita corrupção. Lá do ladinho da Câmara, o padre Alcimar observa toda a movimentação. Ele sabe das dificuldades dos moradores, realiza trabalhos nas áreas carentes. Para ele, infelizmente, não há candidato ideal para gerenciar Iranduba. E ele diz o porquê. As características são as mesmas, o modo de fazer política é o mesmo. Portanto, eu não acredito que haverá mudanças substanciais. Pode haver melhorias em algumas questões relacionadas com saúde, educação, talvez, mas não acredito que haverá mudanças substanciais para o nosso povo. É, mesmo com a situação difícil, a disputa já começou. Quem for eleito precisa resolver o que os maus gestores fizeram aqui. Quatro anos depois, a esperança se renova. Mas aí a gente diz para o pároco, se tiver melhora, é melhor do que nada. Agora, o problema político no Brasil, e isso eu não generalizo, muita atenção ao que eu estou dizendo e que eu vou dizer agora. Não generalizo. Tem muito político que é político por profissão. A política, você se tornar político, você ter um cargo eletivo, é uma profissão. Então, você precisa entender que você está ali executando um trabalho. O problema é que tem muita gente que vê na política uma possibilidade de enriquecer. Infelizmente, porque você lida com o dinheiro público. A partir do momento que você lida com o dinheiro público, que vê aquele volume de dinheiro, que é para fazer hospital, unidade básica de saúde, para fazer escola municipal ou escola estadual, para tomar providências de asfaltamento, de fazer infraestrutura no local, você enche os olhos, o despreparado, aquela pessoa que vê na política uma forma de mudar a sua vida para você ser rico. A partir do momento que todos os brasileiros se tornarem pessoas envolvidas com a política, no sentido de entender que aquilo é uma profissão e que não é um meio de enriquecer, aí a gente talvez mude o panorama político do Brasil inteiro. Não só dos municípios, não só da capital. A gente vai mudar a forma de ver a política em todo o Brasil. E para isso, desde cedo, desde a escola, tem que se educar. Educar os meninos a entenderem o que é política, educar os meninos a entenderem a força do voto, educar as crianças das nossas escolas, tanto municipais quanto estaduais, o que significa um político. Quando cada um de nós soubermos que política é uma profissão, como é jornalista, como é advogado e como é o médico, a gente vai saber que a política não está ali para você enriquecer. Política é um cargo público. Um funcionário público não enriquece. Vocês já pararam para pensar isso? O funcionário público, ele não pode enriquecer, porque o funcionário público ganha um salário, pré-determinado em um edital, se ele é estatutário, ou em um decreto do governador, se ele é um cargo comissionado. E ele sabe que ele vai ganhar aquilo até o resto da vida, se ele continuar no cargo. Como é que enriquece? É o contrário de médico. O médico pode enriquecer, porque ele é que vai dedicar a força de trabalho dele, se ele formar uma clínica, fizer uma clínica, ou jornalista, se crescer, 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 se tornar dono, né, de uma televisão, de uma retransmissora, ou tiver um blog que tem patrocinadores, dá para enriquecer. Funcionário público não nasceu para ser rico. Não tem como, gente. Só com o funcionalismo público, não. Então é isso que se tem que ter na cabeça. O político, ele é um político que tem uma missão. Tem que vir de dentro mesmo, tem que vir do coração. Não tem esse negócio de eu vou ser vereador, vou ser deputado, vou ser isso, vou ser aquilo, e começar a ter crescimento no seu patrimônio, que ninguém sabe de onde é que está vindo o dinheiro. Aliás, todo mundo vai saber de onde é que está vindo o dinheiro. Então é preciso que se tenha esse em mente. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Para mudar o panorama político do Brasil, é preciso trabalhar agora para que gerações futuras tenham um comportamento diferente. Porque muita coisa não vai se resolver nessa vida, não. Vai se resolver com as crianças de hoje, se começar o trabalho hoje. E aí o que acontece? A gente vê toda essa dificuldade, toda essa problemática, vê os políticos trabalhando mal, trabalhando ruim. Como a gente viu aí, infelizmente, o que está respondendo o processo, o Sinaik, que eu não estou dizendo que é condenado nem nada, porque ainda está respondendo o processo criminal, mas infelizmente foi afastado do cargo. Se foi afastado do cargo, respondendo um processo da Polícia Federal, inclusive processo federal, processo criminal, não deve ter feito alguma coisa fora dos parâmetros. E aí a gente vê como o Danilo trouxe locais como este aqui, ó. O Danilo ainda foi bonzinho, porque ele trouxe uma rua, que a gente não viu um pingo de asfalto, nem uma gota, por acaso, que tenha caído ali no chão, e disse ruas sujas. Infraestrutura é o que denuncia moradores da rua Uirapuru do Novo Amanhecer. Eles reclamam que essa problemática toda, essa falta de asfalto, essa falta de esgoto, essa falta de saneamento básico, tem trazido risco à saúde de quem mora naquela rua. E é o que a gente vê agora. A denúncia da comunidade de hoje vem de lá, vem daqui, de Iranduba, na região metropolitana. Coloca na tela pra mim, Cris. Seu Francisco tem um filho cadeirante e toda vez que precisa sair da casa dele é um sofrimento. O que acontece é que só vem olhar e não resolve nada. Nós continuamos do mesmo jeito, do mesmo jeito que está. Não fazem nada, 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 nada. Nós estamos abandonados aqui na rua Uirapuru. Dona Zeny mora no bairro há 19 anos. Para ela que tem problemas de saúde, fica ainda mais difícil caminhar na rua. Vou lá pro posto, lá pro hospital da frente, eu vou fazer alguma coisa. Nem de bicicleta eu não ando mais que eu não aguento com o meu pé que dói, eu caí aí na pedra também. Sofrimento pra mim. Os problemas são muitos para os moradores. Cerca de 80 famílias sofrem com a falta de infraestrutura. O carro coletor não passa por aqui. O lixo se acumula em frente das casas e entope os bueiros. A falta de policiamento é outro problema grave. Fui assaltada pelos pilantros aí em cima da rua e eu sou sozinha, meu esposo morreu e não tem ninguém pra ir comigo, eu vou só. E aí fiquei um algo fácil, né? Porque as ruas são escuras, não tem luz no porte. Os portes que tem, tá desabando, que tá tudo podo os portes. A situação da rua Uirapuru já foi repassada para a prefeitura do município. Mas até o momento, nada foi feito. Também é, né? Aí eu vou dizer, coitada da Madá, né? Que a Madalena, que é a atual prefeita, que teve que assumir o município porque o Chinec saiu preso de lá e a Madalena teve que assumir. Não dá realmente. Ela tá há quanto tempo no cargo? Acho que ela deve estar o quê? Uns seis meses? Acho que é mais ou menos por aí, né? Deve estar uns seis, sete meses no cargo. Como é que ela vai resolver? Quem tinha a máquina administrativa na mão pra poder corrigir esses problemas lá no município de Irandu era o Chinec Medeiros. Era o secretariado dele. Eram eles que deveriam ter feito alguma coisa pro Iranduba em três anos e meio de gestão, de mandato. Entendeu? E não fez, não fizeram. Nenhum deles fez e muito pelo contrário. Pegaram, infelizmente, segundo as informações que foram liberadas para a imprensa, por meio das polícias federal e civil que investigaram ali a situação do Chinec Medeiros, teve desvio de dinheiro, milhares de dinheiro, milhares de reais, muito dinheiro. Então a gente vê agora essa senhora que tem problema de saúde e eu acho engraçado que ela diz assim, eu não posso mais nem andar de bicicleta. Aí, quem tá em casa que não tem muito, né, não sabe muito como é que funciona o interior, o município do interior, o principal meio de transporte é moto e bicicleta. Então quando ela diz que ela não pode andar de bicicleta, não é porque ela era ciclista, não, e que ficava de esporte ali andando de bicicleta, não. É porque é o meio de transporte dela. É como ela pega, sai da casa dela pra ir fazer o mercado rapidinho ali, pra ir na unidade básica de saúde, pra poder ter acesso. Porque uma rua dessa, nessas condições, além de trazer risco à saúde, tira a acessibilidade das pessoas. E quando eu falo acessibilidade, eu não tô falando só do cadeirante que apareceu, não. Eu tô falando de quem também não tem nenhuma deficiência, não tem que ter nenhum tratamento especial. que como é que tem acesso com uma rua toda quebrada desse jeito, toda acabada desse jeito, é um problema, é um problema sério, que a gente espera francamente e que a gente tem que ter um pouco mais de positividade, né. O paroco veio de lá dizendo ah, mas esse pessoal que tá aí, eu não vejo muita diferença, eu não vejo muita possibilidade. Pra você ter uma ideia, se o padre que tem uma fé inabalável tá pensando desse jeito, imagina os coitados dos eleitores, dos moradores de Iranduba. Nós vamos ter pensamento positivo, já que eles acabaram de ter um exemplo de que ninguém fica impune. Então vamos contar que o próximo prefeito vai entender isso com muita clareza e não vai nem pensar, não vai nem pensar em desviar a verba pública. Claro, porque a gente sempre tem que contar quem tá aí, tá vindo pra fazer coisa melhor, né. Então a gente pensa aí, ah, no interior ninguém tá olhando pra cá, ninguém tá vendo nada. E lê do engano. Tanto que deu no que deu com a administração anterior. Vamos lá, gente, são 11 horas e 34 minutos, você que tá aí do outro lado, participa conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp tá aí pra você também fazer denúncia. É pra você mandar beijo? É, é. É pra você mandar vídeo? Também. Mas também é um meio de comunicação conosco pra você fazer a sua denúncia. Então, se conecta, fica online, digita lá a sua mensagem, digita lá a sua denúncia, faz uma foto, faz um vídeo da situação da sua rua que a gente manda a equipe lá. Tá bom? Enquanto você faz isso, vamos aqui pra te dar uma dica? Vem comigo, vem. Calma, gente, que essa queda de cabelo tem solução. Não é o fim do mundo, não. E essa queda de cabelo, tanto de homem pra mulher, tem uma solução show de bola. Eu vou te mostrar agora. Seus cabelos estão caindo? Estão quebradiços, fracos e sem vida? Olha só o que eu tenho pra você. Comece hoje a tomar em Makeup Hair. Não acredita? Então, dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que o meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho, e as quedas acabaram. Eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo E-Mekup Hair Queda Intensa. E-Mekup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Que show, né? Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram Provaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Se tu chega lá na farmácia, o cabelo pega pra e diz pra ti assim, meu filho, não leva o Makeup Hair, não leva esse aqui, que esse aqui é melhor. Fala sério. Vai se deixar enganar? Não, senhor. Nanarina, não. Me dá aí, Makeup Hair. Se tu não tem, é problema teu. Eu vou pra outra farmácia. É assim que funciona. Porque Divicom é o maior investimento em tecnologia, o maior investimento nos produtos, em todos esses cremes e tudo, pra poder trazer qualidade, resultado. E aí tu vai lá e o cara da farmácia te engabela e tu leva outro. Fala sério. Fala sério, nada disso. Divicom sempre. 11 horas e 37 minutos. Ricardinho, tua mesa tá funcionando, Ricardinho? Tá funcionando? Solta a sirene, Ricardinho. Solta essa sirene. Hoje a primeira vara do tribunal do júri deveria realizar a audiência de instrução e julgamento envolvendo o canoeiro Josias de Oliveira. Lembra que ele foi acusado de ter arremessado no Rio Negro em agosto do ano passado o filho de apenas quatro meses, o Pablo Pietro, porque ele não queria pagar a pensão alimentícia que a ex-companheira Cleodis Maria estava cobrando. A audiência já havia sido adiada quando estava prevista no primeiro momento para o dia 11 de maio, foi adiada para hoje. Vai ser à tarde. A Ingrid está me dizendo que vai ser à tarde. Quem foi lá fazer, Ingrid? Danilo Alves foi lá fazer e vai trazer outras informações para a gente. A gente espera que seja o mais rápido possível, que aconteça o mais rápido possível, porque pensa na maldade, né? Crueldade não tem limite. Coloca para mim na tela o Danilo. Danilo, é contigo. Pois é, a gente está aqui no Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul de Manaus, para esperar o julgamento, a instrução do Josias Alves, ele que é suspeito de ter arremessado um bebê de quatro meses no Rio Negro, em agosto do ano passado, há um ano atrás. Você se lembra dessa história? Nós já publicamos, nós já reportamos para você. A Cleodis Maria, que era namorada dele, foi até o local lá onde ele trabalhava. Depois de uma discussão, ela estava com o bebê, ele admitiu, ele confessou que jogou o bebê no Rio durante essa discussão e disse também que ele era ameaçado por ela e outras situações. Hoje, essa audiência de julgamento e instrução é justamente para ouvir testemunhas. A Cleodis está em Manacapuru, vai ser ouvida lá, mas o Josildo já chegou aqui no Fórum, ele está aguardando o advogado e também o julgamento, que está previsto aí para começar só a uma da tarde. A juíza Mirza Thelma já chegou aqui no local e também faz agora um juramento sobre outra situação e em seguida essa audiência começa. A gente sabe, Márcia, que toda essa situação começou por causa dessa denúncia. A Cleodis pode virar réu nesse caso, porque ela já teve precedentes. Depois que ela foi sobre essa situação, do bebê, ela foi presa em maio deste ano por conta de tráfico de drogas. A gente sabe que precedentes criminais é uma péssima indicação na hora que você está envolvido nesse tipo de caso. Casos como esse, que são envolvidos aí o Josias e ela. Mas, no caso, a gente espera como é que vai ser essa audiência de instrução e julgamento para a juíza decidir como é que vai ficar a vida do Josias e também da Cleodis. Voto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. A Cleodis está presa por tráfico de drogas e o Josias também. Ele está respondendo em liberdade, produção? Todos estão em liberdade. A produção está me informando agora, está me atualizando aqui as informações, mas ela foi presa por tráfico de drogas e está respondendo o processo em liberdade. Gente, por que não deu a criança? Por que não entregou a criança na casa de alguém? Se tivesse colocado a criança na porta do Ivonildo, o Ivonildo hoje estava feliz da vida criando essa criança. Como é que pode? Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que deixa a gente com fé no ser humano? É porque o ser humano ele tem condições e capacidade de coisas maravilhosas, inimagináveis, coisas assim super positivas. Mas infelizmente ele também tem capacidade para coisas terríveis. O Josias... Estão me informando aqui uma situação que o processo está em segredo de justiça, mas o processo criminal já andou, a juíza Misa Telma já investiga o caso, já tem algum tempo, desde agosto do ano passado, quando foi encerrado o inquérito policial e ela já vai liberar algumas informações para a imprensa. Informações estas imprescindíveis para que a gente tenha aí a participação, saber o que está acontecendo. Aí você que está aí do outro lado, o que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver. Isso é um problema da sociedade. Foi um homicídio, minha gente. Sumiram com o corpo da criança, uma criança de quatro meses. Jogaram no Rio Negro uma criança... Tem condições... Tem condições de ver, de pensar uma situação como essa? Um homem desse tamanho, uma mulher desse tamanho, que deveriam defender o filho a todo custo, matar uma criança de quatro meses. Ela que devia defender o filho, não devia se colocar jamais numa situação como essa. Aí o Josias disse que ela ameaçava, que ela o ameaçava sempre. Ameaçava cobrando pensão. Isso não é ameaça, é direito. O cara tem que dar pelo menos 50 reais, 100 reais. Se recebe 200 reais, metade tem que ir para o filho. Não interessa se é a mulher que está cuidando, se a mulher vai fazer isso. Se a mulher não está usando o dinheiro para a criança, vai lá na justiça, na vara da família e denuncia para o juiz. doutor, eu estou dando dinheiro para o meu filho, meu filho não está estudando, meu filho está com piolho, meu filho está todo machucado, meu filho está com ferida na perna, enquanto que a mulher está andando no shopping com uma bolsa bonita, com um sapato chique novo. É para isso que tem a justiça. Agora, pegar uma criança e arremessar a criança no rio, o que é isso? O que se passa no coração de uma pessoa dessa? Aí você que está vendo aí o Josias andando com essa moça aí a tirar cola, é a irmã, porque a família não abandona a pessoa quando está no problema, né? A gente está trazendo o que eu perguntei aqui na redação, essa moça aí é esposa dele, atual? Não, é irmã dele, porque está ali dando esse suporte, dando esse apoio, porque tem amor no coração. Quem é que vai abandonar filho seu que está no erro? Ninguém abandona e parente também não abandona. Agora, essa daqui também não é santa nessa história toda, não, porque na época ficou aquele disse e me disse. Ah, foi ela que jogou, ela não jogou, foi ele que jogou, porque quando a polícia pegou e a levou até a delegacia, ela chegou muito controlada, muito controlada para o meu gosto, para uma mãe que tinha perdido uma criança de quatro meses. Sabe o que mais dói no peito da gente que é cidadão, no peito da gente que está vendo a situação acontecer, o que mais dói é aquele desespero de ver uma criança que não tem nenhuma oportunidade de defesa. Ela não tinha nem como ser salva por ninguém, não era uma criança que podia correr e sair na beira porque estava no meio do rio. Olha só, isso é dolorido, gente. Uma criança de quatro meses, onze horas e quarenta e oito, três? Que horas são, meu Deus? Me diz aí, quarenta e três minutos? Aí tu ri, né, Rui? Vamos dar de assunto, né? Porque nem tudo são espinhos nesse mundo, no mundo também tem flores. Aí a pessoa fica louca, fiz de propósito para tu rir, Rui. Mostra ali, Carlinhos, o Rui. Ri aí, Rui. Aí a gargalhada do Rui. Mostra aí, Rui. Mostra o Rui. Me ajuda, gente, me dá o horário. Agora que ele está indo lá. Calma que vai aparecer o Rui, já, já. Olha como é que o Rui gargalha. Não? É dos carecas que elas gostam mais. Nós, nós dos carecas, com as mulheres somos maioras. Gente, boa! Aí eu digo, que horas são? Alguém me ajuda? Aí a redação grita para me socorrer. 11h43. Aí o Rui achou muito engraçado. Achou engraçado ao extremo. Ele... Ha! É a gargalhada do Rui. Ha! Né, Rui? Está comedido, né, Rui? 11h44. É impressionante como esses bolos lá do Saluxiano cheiram assim, olha. Essa é a melhor área do programa, sabe, minha gente? A melhor área do programa é essa daqui, porque sempre tem cheiro de chocolate, tem cheiro de coco, que agora está cheirando a coco, né? Toalha Felpuda é o nome desse bolo. Hum... O pessoal fica babando aqui na redação. Imagina eu, né? Vontade de pegar uma colher para comer esse recheio aqui, mas não pode porque esse bolo é seu. É você que está do outro lado que vai comer esse bolo. É só ligar no 3307-3951-3307-3952 e dizer lá para quem está atendendo o telefone. Quem está lá hoje é a Bruna. Eu quero participar do Agora Premiado porque eu quero aquele bolo. Bolo da Vovó Tereza. Liga 3307-3951-3307-3952. Bolo da Vovó Tereza. A gente está esperando pela sua ligação. Não diga alô. Diga Bolo da Vovó Tereza e depois você liga lá para o Parque 10 e para o Parque das Laranjeiras para falar com o Saluxiano. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. E eu vou ficar aqui olhando esse bolo. E aí E aí E aí E aí